Olá, paz e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou Isabel Délia Raza, gratidão a Deus por mais um dia de vida, gratidão a você que está nos assistindo, sejam bem-vindos e Deus nos abençoe. Então, pessoal, esse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma fruta que eu ganhei do meu cunhado, seu Heitor, já quero deixar aí um abraço para ele. Ele trouxe de Petrolina essa fruta aqui, que o nome dela é Tamarino, então eu não conhecia, e ele ganhou do seu primo Reginaldo, até vou conferir o nome dele, Reginaldo, ele é do Sítio da Lagoa, que ganhou essa frutinha. Então, um abraço aí para o Reginaldo, o pessoal aí do Sítio da Lagoa, né? Então, a cidade de Petrolina. E ele me trouxe com muita alegria, eu fiquei feliz em ter agora mais uma fruta, né? Que eu vou estar germinando, vou estar pondo aqui também no meu quintal. Então, eu vi na internet aí, em dois vídeos que eu assisti, que para fazer a polpa desse suco aqui, da Tamarino, tem que pôr água quente. Então, eu fiquei com receio, aí perguntei para o meu cunhado, ele disse que ele não faz dessa forma. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, que eu já consegui tirar uma semente sem pôr água quente, né? Então, o pessoal aí do Nordeste, e do pessoal dessa região, deu para perceber que eles fazem de uma maneira diferente, né? Para fazer a polpa, para tirar a polpa. Mas eu vi que dá para tirar, ó. Que é só a gente apertar aqui, né? Um pouquinho aqui do uso da faca aqui, e a sementinha, ela sai dessa fibra. Então, dá um pouco mais de trabalho, né? Deu para perceber, mas é melhor, porque daí você aproveita a semente, né? Para que ela possa germinar, acredito, com mais facilidade. Na verdade, eu mandei aí perguntar para os dois canais com a xixi, eles não me retornaram. Se a água quente prejudica, né? O crescimento, né? Da plantinha com a água quente, então não me retornaram. Então, para ver as dúvidas, eu não vou estar fazendo dessa forma. Eu já tirei aqui uma, né? Para ver como é que era, se era muito difícil. E aqui, o meu cunhado comentou que daí é só bater no liquidificador e coar, né? Não precisa nem coar para fazer o suco dela. E eu pesquisei de que essa tamarino, ela é muito boa para a saúde, pessoal. Então, ela regulariza o intestino, controla o peso. Para quem tem diabetes, anti-inflamatório, ajuda também na saúde do cabelo, da pele. E ela contém ácido fólico. Então, nossa, é muita coisa boa numa planta só, né? Numa fruta só. Então, eu vou plantar ela, vou fazer aqui o suco, e depois vou deixar aí uma fotinha do suco pronto, né? Eu estou aqui preparando o meu almoço, então já resolvi para fazer o suco aqui desse tamarino para mim estar provando, né? Já provei lá na minha irmã, vi que ficou bom. Então, agora eu vou fazer aqui para mim. Então, eu espero que você tenha gostado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Não esqueça de deixar aí um curtista, gostando dos nossos vídeos. E compartilhe com seus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!